Olá, eu me chamo Roana, sou estudante de Fonoaudiologia. Ele é Júlio, estudante de Enfermagem. Nós somos alunos da Universidade Federal de Segipe, Campos de Lagarto. Fazemos parte do projeto de extensão Abilite-se e iremos falar sobre a paramentação e desparamentação dos equipamentos de proteção individual. Você sabe como utilizar os equipamentos de proteção individual? Vamos ao passo a passo. Primeiro, confira se todos os EPIs estão disponíveis na bancada e se estão em perfeito estado. Em sequência, você precisa fazer o seguinte. Higienize as mãos conforme a técnica apresentada. Coloque o avental. Tchau! 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 Ligue a extremidade inferior do punho da luva e calce. Após, calce a outra mão da mesma forma. Depois do procedimento, retire os EPIs nesta sequência. Retire as luvas de procedimentos e descarte adequadamente Retire o avental desta forma para não se contaminar e descarte no local correto. Higienize as mãos Remova o protetor facial ou os óculos para a posterior desinfecção. Retire o gorro e descarte Higienize as mãos Retire a máscara pelo elástico e sem tocar na parte externa Logo em seguida, descarte-a E por fim, higienize as mãos novamente. E até a próxima slit. E... E... ... Tchau, tchau. Tchau.